Olá, meus irmãos, graça e paz, pastor Olavo Amaral. É com muita alegria e satisfação que eu venho aqui mais uma vez te trazer uma reflexão aqui no meu canal para a sua vida, para a sua casa e para o seu coração. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu venho pedir o seu apoio, a sua ajuda para que você ative o sininho de notificação e até mesmo venha se inscrever no meu canal e compartilhar os demais vídeos, deixar um comentário aqui embaixo desse vídeo que vai ser muito importante para o nosso canal e também o YouTube vendo que você deixa um comentário aqui, deixa o teu like, ele vai mandar esse vídeo mais para frente e para outras pessoas e vai ver que o conteúdo é um conteúdo bom para as pessoas assistirem e eu tenho chance de mostrar o nosso conteúdo para mais pessoas. Mas eu estou aqui para poder te trazer algo para a tua vida para que você fique atento em todas as coisas na sua vida porque você não sabe a forma que Deus pode trabalhar. Você não sabe a forma que Deus pode realizar as bênçãos maiores na sua vida. Você lembra lá das bodas de Caná e da Galileia quando Jesus é convidado para uma festa de casamento? Vai ele e Maria. Só que aqui eu não quero falar só de Jesus. Eu quero falar da percepção. Eu quero falar da atenção. Eu quero falar até mesmo do foco que Maria teve. Eu estou em ar livre aqui, mas eu quero que você preste bem atenção. Pode ter algum barulho, mas preste bem atenção no que eu quero lhe dizer. Maria, ela estava na festa de casamento e ali naquela festa de casamento estava Jesus com alguns dos seus discípulos que não tinha todos os discípulos ainda e a gente sabe que festa de casamento de judeu não pode faltar vinho. Tem que ter comida boa, mas tem que ter vinho. E ali naquele momento, Maria, ela entra na festa, ela observa a festa, ela observa a comida, ela observa a bebida, ela observa os convidados junto com Jesus. Só que Maria, ela faz uma observação muito grande. Ela olha e vê que as talhas de vinho estavam se desvaziando, estavam acabando o vinho. Chega um momento que Maria simplesmente alerta ou ela vê ou chega alguém até ela e fala acabou até mesmo o vinho. E em uma festa de casamento judeu que vai de 7 a 13 dias não poderia faltar vinho, não poderia faltar comida e ali acaba o vinho. E ela chega até quem? Ela chega até Jesus. Ela chega até Jesus e você já sabe da história. Simplesmente Jesus fala o que tem eu contigo, mulher. Ainda não é chegada a minha hora. E ali naquele momento de certa ela falou se não é chegada a hora dele, então é a minha vez. Então é a minha vez. E ela fala para os serventes, para os garçons na forma que você queira entender que estava ali servindo aquela festa ela falou algo muito importante. Fazei tudo o que ele mandar. Fazei tudo o que ele pedir. Quando nós fazemos tudo o que Jesus manda, quando nós fazemos tudo o que Jesus pede, a bênção chega sobre a nossa casa. A bênção chega sobre a nossa vida. A bênção chega sobre a nossa família, sobre o nosso serviço, sobre o nosso ministério. E o obedecer envolve uma renúncia. O obedecer envolve até mesmo um preço. Mas todo preço que você paga para o Senhor e que você faz para o Senhor, melhor dizendo, ei, esse Jesus não fica devendo nada para ninguém. Muito pelo contrário, ele é fiel. Mas eu quero dizer aqui de Maria. Maria, ela teve a percepção. Maria, ela teve a atenção. Quantas vezes você está desapercebido? Quantas vezes por causa da luta, por causa do problema, por causa da dificuldade, você está desapercebido que Jesus está do teu lado, que Jesus pode realizar a bênção, que Jesus pode curar, que Jesus pode te dar uma palavra, que Jesus está usando as pessoas para falar com você e você só olha para a luta, só olha que acabou o vinho, só olha que o vinho está descendo e você não acredita que o milagre pode acontecer. Comece a olhar ao seu redor o que Jesus já fez na sua vida. Jesus já te deu livramento. Jesus já abriu porta na sua vida. Jesus já te tirou de um amassal de pecado. Jesus já te tirou de momentos difíceis da tua vida e até mesmo realizou obras tremendas. Jesus já realizou coisas grandes na tua vida. e Maria simplesmente olha, vê a situação e não se desespera e nem manda ir comprar algo. Simplesmente ela vai até onde quem pode fazer algo. A situação de comprar, ir atrás de alguém que não pode fazer ou ir atrás de quem pode fazer é completamente diferente. E eu quero dizer aqui para você, você tem Deus, você tem um Deus que pode realizar milagres, você tem um Deus que pode fazer milagre na sua vida e eu estou aqui. Você que se deparou agora com essa mensagem, com essa reflexão. Eu não sei qual é a luta que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando na sua vida, mas eu quero lhe dizer para a sua vida, para a sua casa, que o meu Deus, o meu Jesus, quando você tem uma percepção que Ele está perto de você para poder te responder, Ele te responde. Ele abre porta ou não tem porta, Ele cura as suas enfermidades, Ele é aquele que te sara, Ele é aquele que faz a obra na tua vida. Ei, seja igual Maria, entre em uma festa, mas seja observador pelas coisas que estão acontecendo. Se você está em tal local, fique observando as coisas que estão acontecendo para que você possa aclamar o teu Deus, para que você possa chegar até quem? pode fazer um milagre na sua vida. Comece a observar as coisas que estão ao teu redor, comece a observar o momento que você tem que orar, comece a observar mais o momento que você tem que aclamar, comece a observar mais o momento que você tem que buscar mais a presença do Senhor. Quando nós temos uma percepção que nós necessitamos mais de buscar a Deus, o Senhor se achega mais a nós. O que diz a palavra do Senhor? Chegai vós a mim, e eu achegarei a vós. Ei, clamai a mim e respondetei, anunciai-tei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eu acho que você está entendendo. Maria, ela simplesmente chegou até Jesus. E quando ela chega até Jesus, é porque ela percebeu que o vinho estava acabando. Será que o vinho não está acabando sobre a tua vida? Será que o ânimo não está acabando sobre a tua vida? Será que a alegria não está acabando sobre a tua vida? Será que o entusiasmo não está acabando sobre a tua vida? E você está olhando e está achando que tudo é normal. Você está olhando e está achando que tudo não tem jeito. Você está olhando e está vendo que tudo não tem solução. Eu estou aqui para poder te dizer, ainda tem jeito, ainda tem solução. Só basta você entrar na festa, convidar Jesus para perto de você e falar, não tem mais vinho. Eu não tenho mais vinho aqui dentro de mim. Eu não tenho mais alegria aqui dentro de mim. Eu não tenho mais perseverança aqui dentro de mim. Se você não entendeu, está na hora de você rasgar o teu coração na presença do Senhor. Está na hora de você rasgar o teu coração na presença de Deus. Rasga o teu coração na presença de Jesus. E Ele vai encher a talha de água. E essa talha de água vai ter uma transformação de fé. Vai ter uma transformação de alegria. Vai ter uma transformação de prosperidade. Vai ter uma transformação de renovo. Será transformado da água para o vinho. E simplesmente Ele falou, enche a talha até em cima de água. Se você enche a talha de água até em cima, e não questionar, falar que é água, mas precisa de vinho, o milagre é Ele que vai fazer. Se você não entendeu, seja observador na tua vida espiritual. Seja observador para aquilo que você está passando. Seja observador para dentro de você, como que está a tua talha hoje. está abaixando o vinho, está acabando o líquido da esperança, o líquido do renovo, o líquido da fé, o líquido da credulidade sobre a sua vida. Então estou aqui para poder te dizer, enche a tua talha de água até em cima. Porque quem vai fazer a transformação é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo de Deus. Seja igual Maria, quando ela viu que estava acabando o vinho, ela chega até Jesus. Não tenha vergonha de chegar até Jesus e falar, está acabando algo na minha vida, ou acabou algo na minha vida. Ele é aquele que renova, Ele é aquele que fortalece, Ele é aquele que regenera, Ele é aquele que levanta, Ele é aquele que sustenta, Ele é aquele que faz o renovo de novo acontecer. Mas você chame Ele para perto de você, chame Ele para a tua festa, leve Ele para a tua casa, leve Ele para todos os lugares que você for. não tenha vergonha de falar para Ele, está acabando o vinho, por causa da minha prova, por causa da minha luta, por causa da minha pouca fé, e Ele vai te entender, e simplesmente Ele vai colocar o vinho novo na tua vida. Eu estou aqui para poder profetizar na tua vida. E se você estiver até aqui agora nessa mensagem, eu quero que você coloque aqui embaixo, eu creio que o Senhor vai colocar um vinho novo na minha vida. Se você crer, coloque aqui embaixo dos comentários desse vídeo, eu creio que o Senhor vai colocar um vinho novo na minha vida. E você vai ver o que Deus vai fazer. Eu estou numa campanha no YouTube, não sei quando que eu vou terminar, na oração do Salmo 91. Procure aqui no meu canal do YouTube, oração do Salmo 91, poderosa oração. Ore junto comigo sete dias essa oração, e vai colocando o seu nome lá durante sete dias no comentário. Faça comigo essa oração. Cadeias vão ser arrebentadas, e portas vão se abrir. Em nome do Senhor Jesus, chegue até Jesus, Ele vai te dar vitória. Acredite, tenha percepção, olhe para dentro de você, como você era antes, e como você é hoje. E Ele vai te ajudar. Creia nessa palavra. Se você gostou, que você medite, compartilhe, ajude com o seu like, vai dando o seu joia, entre nos meus outros vídeos, comente, porque aí você vai ajudar o nosso canal. Se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, e ative o sininho de notificação. Preciso muito da sua ajuda, tá bom? Que Deus te abençoe. Pai, abençoa essa vida, abençoa quem estiver assistindo esse vídeo, abençoa os nossos inscritos. Senhor, entra com providência, essa pessoa que até agora não conseguiu ter percepção, de chegar até Jesus, que essa pessoa, a partir de hoje, ela chega até Jesus, e rasgue o coração, para poder o Senhor fazer uma grande obra, para o Seu nome ser glorificado, e todo impedimento que caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Me siga no Instagram, Olavo Amaral, tá bom? Me siga lá também, em nome do Senhor Jesus, e eu te peço, me ajude aqui no meu canal do YouTube, preciso da tua ajuda. Até lá, até na próxima mensagem, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em tudo na sua vida.